O mundo que já se fez E a força da paz Juntar todos outra vez Vem lá, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Canta aí, vai! Se você for capaz De soltar a sua voz Vem lá, como prece de criança Deve então começar Tantos vão te acompanhar Vem lá, com orgulha e esperança Deixe que esse canto Larga o pranto do mundo Pra trazer perdão E dividir o pano Você tá cantando, Maricá, vai! O mundo que já se fez E a força da paz Juntar todos outra vez Vem lá, já é hora É acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Por que a dor e o sofrimento Envolta a gente ainda tem Ainda tem A madeira segue o sonho Diz que ainda tem Ainda tem A missão E o futuro E da alma e do coração É buscar a paz Não olhar pra trás Com o amor Você começar Outros vão te acompanhar E cantar Com a alegria e esperança Deixe que esse canto Larga o pranto do mundo Pra trazer perdão E dividir o pano Só o amor Tudo que já se fez E a força da paz Juntar todos outra vez Vem lá, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Vem lá, já é hora Vem lá, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Vem lá, já é hora E seguir a chama da vida E fazer a terra inteira feliz